Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso devocional Gente Amiga desse dia. Obrigado pela sua companhia aqui conosco. Na nossa jornada pelo livro de provérbios, estamos no capítulo 24 e hoje vamos olhar os versículos 13 e 14, e que diz assim, meu filho, coma mel, pois é bom, e o favo é doce ao paladar. Da mesma forma, a sabedoria é doce para a alma. Se você a encontrar, terá um futuro brilhante, e suas esperanças não serão frustradas. Pois é, naquela época, o pessoal já conhecia o mel e suas propriedades benéficas para a saúde. E até hoje, nós continuamos a usar o mel, não é verdade? Cada vez mais puro, a gente procura. Mas quantas vezes também o mel, ele é, vamos dizer assim, usado para enganar as pessoas. Ou seja, a gente compra mel, mas está levando qualquer outra coisa, menos mel. Não é verdade? Mas o mel puro, o mel silvestre, o mel que você conhece, a pessoa que cuida das abelhas, o apicultor, que você tem confiança, então você pode ficar tranquilo de usufruir esse produto. Vai ser benéfico para a sua saúde. Da mesma forma que em provérbios, de quase 3 mil anos atrás, nós temos essa recomendação de um pai para o seu filho. Coma mel, pois é bom. Lembrando que naquela época, é bem provável que eles ainda não conheciam o açúcar, da forma que nós conhecemos. Agora, com outra comparação, dentro desses dois provérbios, desses dois versículos, é comparar o mel com a sabedoria. Ou a sabedoria com o mel. Ou seja, a sabedoria também é assim. É boa para a saúde, é boa para a vida, é doce para a nossa alma. E quando nós a encontramos, temos um futuro brilhante. Mas tem um detalhe. A gente só encontra uma coisa quando a gente procura. Ou quando a gente ainda não a tem. Então a gente se esforça. Se é uma coisa material, você trabalha, você economiza, certo? Se for uma coisa que requer estudos, você corre atrás, faz cursos, faz uma faculdade, enfim. Coloque em dia seus estudos. A sabedoria, ela também vem de estudos, mas vem principalmente do vivenciar as coisas que já estudamos no dia a dia da vida. É como a palavra de Deus. Ela precisa ser vivenciada para se transformar em vida. Senão é só letra e letra morta. Um bom conteúdo, boas palavras, mas se não for aplicada na vida, não vai nos ajudar muita coisa. Então, aqui significa que tem um certo esforço de você ir atrás da sabedoria. Atrás da sabedoria que vai fazer você ter mais esperança para viver. E quem não precisa disso, especialmente nos tempos atuais. Então, a busca pela sabedoria não é só pelo conhecimento ou autoconhecimento, como muito se fala hoje em dia, mas ela tem a ver com isto. Sair daquele círculo que a gente está tão acostumado e expandir as ideias. Para que a gente também possa expandir a vida. E expandir as coisas que alcançamos e buscamos. Então, o nosso desafio para o dia de hoje é fazer com que a sabedoria em nossa vida se torne tão doce quanto o mel e quão saudável quanto o mel também. Convido para orar. Senhor Jesus, muito obrigado que tu nos dás a sabedoria que o nosso Pai Celeste, assim também, trouxe para os seres humanos. E ela é acessível para qualquer pessoa. Qualquer um que queira, que tem interesse, que vai atrás, que busca, que se informa, que estuda. E isso é bom. Infelizmente, nós erramos muito na vida quando não estamos cheios da tua sabedoria. Confiamos muito na nossa. E infelizmente a nossa sabedoria nem sempre é uma verdadeira sabedoria. Ensino-nos, Senhor, neste dia a buscarmos a tua sabedoria. A sabedoria lá do alto, que foi encarnada na pessoa de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos neste caminho para que tenhamos uma vida boa, com esperança e saudável. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã nos encontramos novamente. Pode ser? Então fique bem, fique com Deus. E até lá então. Tchau.